Olha, o tempo seco e o vento formam uma combinação perfeita para a conjuntivite. Os olhos ficam vermelhos, ardidos, inchados e com aquela secreção chata, nojenta. É ruim demais, né? Pois é, as crianças são as mais atingidas. A doença que causa uma inflamação nos olhos é muito comum nessa época do ano. E alguns cuidados simples ajudam a prevenir. Olhos vermelhos com secreções, muita coceira e até dor. Esses são os sintomas mais comuns da conjuntivite, doença que afeta os olhos e pode atingir crianças, adultos e idosos. Tem período que meus olhos, minhas pálpebras chegam a descamar, além da coceira, da vermelhidão nos olhos. A conjuntivite é uma irritação ou inflamação da conjuntiva, que recobre a parte branca do olho. Ela pode ser causada por alergias ou por uma infecção bacteriana ou viral. Nessa época do ano, mais de 60% dos casos de conjuntivite que chegam aos consultórios médicos são de origem alérgica. E nesse período, nós estamos cercados por fatores que colaboram para causar a doença, como calor intenso, muita poeira, poluição do ar e a baixa umidade. Outros 30% dos casos são de origem viral. E apenas uma pequena porcentagem tem causa bacteriana. É uma preocupação em nível da sociedade, que tem que ter um cuidado maior, porque a prevalência aumenta nesse clima agora, então os cuidados têm que ser redobrados também. O tratamento em casos alérgicos e virais é bem parecido. Inclui cuidados com os olhos, como evitar coçar, lavar com soro fisiológico, em alguns casos, o uso de colírios lubrificantes e antialérgicos. Os sintomas podem durar até 7 dias. Não pode, de forma alguma, coçar os olhos, justamente para não piorar essa inflamação, não ter machucado e até para não levar sujeiro para os olhos, porque as nossas mãos também acabam sendo veículos de produtos, às vezes de sujeiro no ambiente e acaba realmente piorando a situação. O mais importante é prevenir e o médico dá algumas dicas. proteger de vento, poeira, não se automedicar. Então, lembrar que o olho é um órgão sensível, a visão é importante, então a gente tem que ter um cuidado extra. E quando tiver algum sintoma de coceira e irritação, lava com soro fisiológico. E quando tiver algum sintoma descoces, quando ficar com soro fisiológico, o olho é um órgão de coceira e são mais norma. A gente tem que ter umople extra.